Como mudar a qualidade do vídeo no gravador de tela no smartphone Samsung A55? Você seleciona a opção de configurações, depois seleciona a opção recursos avançados e aqui você seleciona a opção telas capturadas e gravações de tela e depois seleciona a opção qualidade de vídeo. Você pode escolher entre essas opções, baixa, média ou alta. Aqui você pode escolher entre essas opções e aqui você pode mudar a qualidade de vídeo no gravador de tela neste modelo. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Não esqueça do seu like. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e veja também outras dicas desse smartphone aqui em nosso canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.